Agora, Rodrigo, em 2018, a eleição para a presidência da República, para os governos estaduais, Senado, deputado federal, teve uma onda moralista. Na semana passada, essa onda sofreu um refluxo, um baque grande. O governador do Rio, Wilson Witzel, que se elegeu com esse discurso, foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça por suspeita de corrupção. O pastor Everaldo, aquele que em 2014 foi candidato a presidente da República e levava uma bíblia nos debates, foi preso por corrupção, por propina. E a Flor de Lis, foi deputada federal, ela não pode ser presa, tem imunidade parlamentar, mas ela foi formalmente acusada como mandante do assassinato do marido dela, o pastor Anderson. Um baque na onda moralista. Todas essas pessoas tiveram uma atuação moralista muito forte em 2018. Paulo, eu chamaria de pseudo-moralistas, né? Porque você pode incluir aí também a própria linhagem, a família Bolsonaro, não ao presidente específico, mas aos filhos que estão em investigação. E tem dúvidas aí que estão, essas dúvidas estão no ar e não são respondidas até o presente momento, o que cria uma expectativa da população poder especular o que quiser. Você ainda junta, além deles, outros políticos dessa onda moralista que acabam até chocando a maneira com que eles tratam, não só o dinheiro público, mas a sua intimidade, porque para falar de moralismo você precisa ter autoridade para falar. Veja, na Flor de Lis, já na investigação aparece que ofereceu sexualmente uma filha para os pastores estrangeiros que vinham visitar a igreja. Olha o nível que chega, né? O que me faz acreditar, infelizmente, que essa parte, uma grande parte dessa comunidade, não dos fiéis evangélicos, mas os que comandam a igreja evangélica, tenha um viés que é totalmente financeiro e econômico, nada preocupado com religiosidade. Religiosidade é outra coisa que vai bem longe dos princípios que eles pregam. Então, isso choca bastante, chama bastante atenção. Causa uma frustração no eleitor, causa uma frustração no fiel, por exemplo, que está envolvido e vendo esses escândalos aparecerem, e essa onda moralista, por isso que eu falei, são pseudomoralistas, né? Essa direita aí, meia fantasiada, é uma direita capitalista que só está interessada no seu próprio bolso. Esse conceito de direita e esquerda vai há muito já passado, já há muito sendo ignorado aí, e de ignorância também da população de conhecer, porque de direita e esquerda agora não tem nada. Eu vejo até convergência de direita e esquerda. Quando fala assim, dinheiro no bolso das pessoas, eles convergem em número, gênero e espécie contra o que devem fazer. Então, por isso, Paulo, isso aí só serve para desmascarar e deixar o eleitor um pouquinho mais calejado para as próximas eleições. A coisa é lutar pela moral. O moralismo é aquele de aparência só. Eu falo, mas eu faço diferente, né? Tinha um ditado antigo, né? Faça o que eu falo, não o que eu faço, né? Se aplica perfeitamente a esses três personagens, né, André? É, Paulo, a gente... Primeiro, a gente fica triste, né? Porque, coitado do eleitor, né? Ele torce para que tenha acertado, e depois, com o passar do tempo, começam a vir notícias e fatos como esses que as pessoas começam a perder a esperança, começam a ficar desiludidos de que, quando aparece uma luz no final do túnel, na verdade, é um trem na contramão. Então, quer dizer, fica muito difícil para a pessoa tomar a decisão, e agora estamos aí no início de um processo eleitoral, quando você coloca pessoas ligadas à fé, à igreja, que, na verdade, usam esse subterfúgio simplesmente para criar dinheiro, lavar dinheiro. Quer dizer, ontem se entregou, uma tarde, o homem que é o operador do pastor, quer dizer, o operador financeiro do esquema do pastor, se entregou à Polícia Federal. Então, quer dizer, é uma quadrilha disfarçada através da fé das pessoas que, muitas vezes, humildes e levam a sua doação a esses cultos religiosos, às igrejas. Inclusive, a Igreja Católica teve também, há algumas semanas atrás, traz aí um fato que aconteceu com um pastor lá, o padre da Igreja Católica. Então, quer dizer, é muito triste, né, Paulo? A gente vê que, cada vez mais, a gente é enganado, e cada vez mais a gente tem que ter, principalmente no começo de um processo eleitoral desse, e eu sempre falo isso para as pessoas, investiguem quem é aquela pessoa que você vai dar o seu voto, mas não o que ele é no momento, investiguem o que ele foi no passado. Por quê? O origem humilde, quase todos nós tivemos. Eu mesmo, sei de uma origem muito humilde, muitas pessoas, mas a índole, a forma com que as pessoas trataram a sua vida, quer dizer, ah, virou pastor porque no passado teve... Quer dizer, não é isso. Eu acho que as pessoas... O caráter é uma coisa que a gente tem, a família coloca na gente. Então, quer dizer, é muito triste para o eleitor ver esse tipo de coisa. Por quê? Porque votou em 2018, e uma coisa que é um novo fato, né, quer dizer, a sociedade está conseguindo acertar, colocamos lá um governador que é juiz federal. É inadmissível, na minha ideia, que um juiz federal seja afastado por corrupção. É inadmissível, na minha ideia, que um pastor, um grande líder religioso nacional, seja afastado por desvio do dinheiro da saúde pública, de uma pandemia, de um caso nacional que mexeu com o mundo, o dinheiro que está faltando por pessoas que morreram. Então, quer dizer, é muito triste isso que a gente está vivendo, mas é um amadurecimento. Eu sempre digo que a gente aprende na dor, né? A gente, quando não aprende na dor, acaba aprendendo na dor. Então, é importante que, nesse momento de um início de um processo eleitoral, que a gente avalie quem são os candidatos, avalie seu passado, vá mais a fundo, entre na internet. Hoje, a gente põe o nome do candidato no Google, a gente vê a ficha dele para que a gente amadureça, não continue cometendo erros como esse que está acontecendo agora, que simplesmente vieram desmascarar bandidos disfarçados em agentes políticos. E isso a gente não pode mais permitir, Paulo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.